Uma festa de carnaval, um desfile de carnaval que levou muita gente à Avenida Cidade de Lisboa e que gostou do que viu. Os cinco grupos oficiais que desfilaram na Avenida Cidade de Lisboa receberam nota positiva do público que foi assistir, que realçaram o brilho, as cores e a diversidade presente na edição deste ano da Festa do Reino. Este ano o carnaval é ótimo, todos os grupos são bem representados, você está gostando, nota 10. Você acha interessante, você ser um bus é bonito e tem muita luz, você acha interessante mesmo, um gosto, você é ótimo. O carnaval é o ano, o sardeto, a segurança é ótimo, são pessoas que têm que potencializar mais uma guerra que está levando, ninguém nunca ouve. Você sabe que você é campeão, são bons grupos, são fichos, bom carnaval. São fichos, são fichos, são fichos, também fichos, está com o Arthur tranquilo, graças a Deus. Tudo, 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 tudo bem, isso é melhor, estou contente. Elogiaram a performance de todos os grupos que foram à Avenida, no entanto, a preferência varia. Vindos do mar, para morrer assim, o Reino de Bataria, incrível, a mim gosta de ser mais choras, mas gosta de ver o São Major, talvez não goste de ser mais choras. Preferências pessoais. De cada um à parte, os preenses estão à espera do anúncio dos vencedores deste ano, que será feita pela Câmara Municipal da Praia.